E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi e você está no meu canal. Aqui, você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende mais como ter o entendimento lógico da movimentação gráfica para você fazer os seus trades. Chego aqui, o gráfico trabalhando, nossa, muito lateral, muito consolidado, muita volatilidade. Fiz a minha entrada ali nessa região, não entrou perfeitamente no fechamento, mas entendi que ainda é uma boa entrada. Seguindo ali a expectativa da movimentação, quando o gráfico está assim, gente, nessa volatilidade toda aqui nessa movimentação dessa forma, você tem duas opções. Ou você fecha o computador, vai tomar um café, vai fazer outra coisa na vida, ou você encara com seriedade o gráfico, coloca seu conhecimento à prova e faz o que você tem que fazer. Então, você que está chegando agora, você que não tem conhecimento técnico, só existe uma forma de você sobreviver ao mercado quando o gráfico está dessa forma aqui. Conhecimento técnico. Se você tem conhecimento técnico, você sabe o que o gráfico está fazendo. Se você não tem conhecimento técnico, o que vai acontecer? Vai ser aquele dia, loss, trade loss e frustração. Então, está lá, o Cadu fez uma entrada com base nessa movimentação de Doji, no meio do caminho aqui dessa microtendência. Quem é do treinamento entende o porquê que eu fiz isso. Aí, fiz a minha entrada aqui de compra, mantendo o preço acima dessa região. Então, se o gráfico me mostra aqui regiões, ele está me mostrando aqui uma região de suporte e ele me mostra uma região de resistência, eu consigo, então, dentro desse desenho técnico que o gráfico me mostra, através dos estudos da análise gráfica, entender qual é a melhor opção para eu fazer uma entrada ali. seja comprando ou seja vendendo. Qual é a informação que a ação do preço me dá aqui na região? O que o Price Action aqui na região me mostra? Me mostra a possibilidade de uma compra ou a possibilidade de uma venda? Então, essa habilidade técnica é que a análise gráfica nos transmite ou nos passa a oportunidade de aplicar padrões de movimentação, padrões de vela, entendimento gráfico de forma tranquila, sabendo o que você está fazendo no gráfico. Inclusive, sobre padrões de vela, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis, você que está chegando ao canal agora, você pode baixar, fazer o download, pra você estudar esses padrões que eu utilizo todos os dias. Este e-book aqui que eu desenvolvi são 36 páginas, onde eu deixo aqui os padrões que eu mais utilizo, tá? Então, você pode clicar aqui, ó, você pode clicar aqui no meu canal do YouTube e fazer o quê? Fazer o download aqui no Telegram. Eu estou respondendo um aluno aqui, eu não gosto de responder o aluno enquanto eu estou aqui gravando, mas enquanto eu estou tentando gravá-lo aqui pra você, eu estou respondendo um aluno aqui rapidamente e às vezes eu me embaralho aqui em ter que prestar atenção no que eu estou fazendo e ao mesmo tempo responder o aluno. Aqui, ó, tem o canal do Telegram, aqui no banner do canal, no canto direito superior ou no link da descrição dos vídeos. Então, você também tem aqui meu WhatsApp, você tem aqui o Instagram, você tem aqui o link do treinamento, onde você pode fazer o acesso. O acesso é pra vida toda, o suporte é diretamente comigo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que o gráfico está mostrando aqui, novas oportunidades. Vou continuar em EURUSD, deixa eu dar uma olhada. EURUSD, binários, vou ficar em binários porque o gráfico está trabalhando com muito doji, muito pavio, então pode acontecer de fazer um 0x0, de ficar no empate, tá vendo essas regiões assim? E em binários, o 0x0, eu tenho a taxa a meu favor, eu tenho o gain na região. Então, caso, como ele está deixando muito doji, muita região assim, a gente pode trabalhar em binários que é melhor. Vi novamente oportunidade ali na região, uma nova oportunidade nessa região de resistência, gráfico travando aqui na região, fiz uma entrada, tranquilo, né? Sem tutibiar, com entendimento lógico, aqui na primeira entrada eu fiz uma venda, que era a possibilidade de que o gráfico me dava de venda. Agora, no mesmo ativo, o EURUSD, o gráfico me dá um por... Aliás, aqui me deu por dado de compra, eu fiz a compra, e aqui o EURUSD me deu por dado de venda, e eu fiz a venda ali na mesma região. Então, eu acho que eu não comentei, quando você for fazer o download, lá no canal do Telegram, vai abrir essa página aqui, ó, e vai abrir aqui, ó, mensagem fixada. Então, você pode clicar sobre ela, tem dois links aqui, você escolhe qual link você quer para fazer o download, e você faz o seu download, tá bom? Aqui dentro você vai ver os comentários dos alunos, como aqui o Charles, ó, sem comentários, apenas agradecer. Batendo meta, aluno novo aí, batendo meta todos os dias, aqui o Juliano, batendo meta, aqui o José, batendo meta, o Marcelo, batendo meta, depois você pode ler com mais tempo aqui, o Antônio, batendo meta, as aulas que eu subo, aqui o Charles também, as aulas que eu subo para o YouTube, né, aqui o Ed no batendo meta, mandou um videozinho ali, aqui o Genival, ele não escreveu nada, só mandou um vídeo falando, né, que agora a análise gráfica dele está totalmente diferente, porque ele aprendeu, aqui o Helder também, mandando um vídeo aqui da entrada, batendo meta, o Rodrigo aqui, ó, batendo meta, o outro Rodrigo aqui batendo meta, tem vários alunos com o nome de Rodrigo, e assim por diante, tá? Então entra aqui, baixa o seu e-book, acompanhe os alunos, que você pode aprender muito com eles ainda. Ó, outra oportunidade o gráfico está me dando, em EURUSD, deixa eu só aguardar esse momento aqui, deixa eu só analisar onde que o gráfico está. Gente, quando o gráfico está desse jeito, ó, você abre o ativo, e você vê, por exemplo, um EURUSD trabalhando dessa forma, você tem duas expectativas, né, fecha o gráfico e vem embora, ou você vai utilizar do seu conhecimento técnico para fazer os seus trades. Ainda acredito que ele possa fazer uma correção nessa região, subir com o ativo aqui. Então, quando você tem um conhecimento técnico acertado de como trabalhar um suporte e resistência, você pode pegar um ativo e ir trabalhando ele tranquilamente, com entendimento lógico, com a graça do conhecimento que você adquiriu. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, falam assim, ah, eu sei operar um suporte e resistência, eu sei como que funciona, eu traço uma linha, bateu na linha, eu entro, bateu na linha, entrou. Se fosse assim, simplesmente traçar uma linha, bateu, entrou, seria maravilhoso, né? Mas o gráfico não funciona a todo momento assim. Ele vai mostrar o suporte, ele vai mostrar resistência, ele vai mostrar regiões, mais você tem o poder de entendimento e compreensão do gráfico. E aí que entra a análise gráfica, ó, mais uma entradinha em Euro SD, mais uma entrada positiva, tá vendo? Olha a diferença do gráfico, gente. Olha isso aqui. Olha o que o gráfico fez aqui, nesse passado, como ele está trabalhando. E olha como o gráfico começou a trabalhar a partir deste momento. Então, olha que interessante. No mesmo gráfico, eu tive algumas oportunidades e momentos diferentes. Depois desse 2G aqui, que ele fez essa movimentação, ali eu já tive uma oportunidade de compra nessa região. Deixa eu pegar um pontinho positivo. Eu fiz uma entrada nessa região. Quando ele tentou elevar o preço, eu entendi que ele estava travado em região, eu fiz uma venda na região. Quando ele tentou novamente romper essa região, eu vim aqui e fiz o quê? Uma compra na região. Agora, tem gente que ficou nesse setor do gráfico aqui, apanhando, apanhando, tomando loss, por causa dessa volatilidade, por causa dessa movimentação. O que eu aconselho com os novos alunos? Todo mundo que chega nos gráficos. Todas as vezes que você vê gráfico assim, com doji, trabalhando dessa forma, eu falo para ficar de fora. Espera, olha a diferença. Olha a diferença do ativo trabalhando assim. Olha o meu gráfico. Presta atenção. Olha o que os seus olhos veem. Olha a diferença do ativo trabalhando assim. E olha a diferença do ativo trabalhando assim. Olha a diferença. Olha a movimentação do mercado. Olha a informação que os candles já começam a trabalhar. Então, você tem duas oportunidades de gráfico. Você tem uma como essa. Está vendo? E você tem uma como essa. Se você não tem a capacidade técnica de operar um gráfico como esse, aguarda. Tenha disciplina. Ah, professor, mas eu só tenho um tempo para operar. Não vai dar tempo? Fecha o computador. Isso aqui é uma renda variável. Não é todo momento que vai ter uma entrada boa, uma oportunidade boa. Se você não tem capacidade técnica para isso. Abre ou espera o gráfico se movimentar. Espera o mercado se mover. Nós estamos no final do mês. Última semana do mês. Vai ser natural o mercado fazer uns movimentos como esse. Então, ou você aguarde o movimento. Entenda o movimento. Para que você faça o fechamento do contexto. Quando o gráfico está dessa forma, trabalhando desse jeito, a melhor forma é você encaixar o price action na hora de fazer uma compra e uma venda. O que seria o price action? É a ação do preço na região. O que o preço está fazendo na região? Quando eu faço a entrada nesse 2G aqui, eu estou vendo o gráfico trabalhando em 50% dessa movimentação. Quando eu faço a entrada nessa região, por causa deste pequeno topo aqui, eu ainda estou trabalhando na região de 50% do gráfico. Quando eu vejo o gráfico fazendo essa movimentação, buscando a máxima dessa região, eu já começo a trabalhar o gráfico trabalhando 100% da região do gráfico. Então, aqui eu trabalho suporte, aqui eu trabalho suporte, aqui eu trabalho resistência. Todos eles se movimentando de acordo com aquilo que a tendência está fazendo. Então, eu não tenho como trabalhar um suporte e uma resistência simplesmente porque eu acho que aquela resistência vai resistir ou eu acho que aquele suporte vai suportar. Não, na análise gráfica não tem eu acho. Na análise gráfica não tem eu vou ver o que dá. Na análise gráfica, o nome já diz, eu faço uma análise do gráfico. Eu correspondo as minhas expectativas, de acordo com o conhecimento que eu tenho, daquela informação que o gráfico está me trazendo. Então, um candle como esse de baixo, ele me traz uma informação. Quando ele simplesmente não rompe região e traz um outro candle como esse, ele já me traz uma outra informação, que é totalmente diferente de uma informação de um doji, que é totalmente diferente de uma informação de um candle como esse, de um candle como esse e de um candle como esse. Por isso que nós estudamos padrões de vela, por isso nós encaixamos padrões de velas nos setores de suporte e resistência. Por isso que nós procuramos entender o gráfico com volatilidade o que está acontecendo no mercado. Se existe a possibilidade de, ou não, de eu fazer a minha entrada diante daquele conhecimento técnico que a análise gráfica me apresenta. Então, eu posso saber como operar, eu posso saber como analisar as regiões de suporte e resistência, ser lucrativo, ser positivo. Porém, todas as vezes que eu vou fazer a minha análise, você tem que fazer o quê? Aprenda como operar suporte e resistência com price action no momento de compra e venda. Por quê? Ah, Cadu, aqui, eu vi aqui que aqui é fundo, o fechamento do corpo é fundo. Quando entrou um candle como esse, você já vai fazer a compra? Ah, Cadu, só porque é fundo aqui eu vou comprar. Não, aguardo o price action, aguardo a ação do preço na região. Depois, logo depois desse candle, veio um padrão na região. Ele veio e formou um padrão de candle aqui, que vocês sabem, eu explico, eu sempre explico esse padrão. Aguardo o preço se movimentar, aguardo o preço fechar um padrão de vela para você, mostrando para você a confirmação nessa região. Mesmo porque quando o gráfico está trabalhando assim, com muito corpo, muito pavio, ele tem região. Ele não vai fazer um fechamento apenas em corpo, ele tem tudo isso aqui para trabalhar. Ele tem todo esse setor aqui para trabalhar. Então aguarde, tenha disciplina, veja a ação do preço na região, veja o que o price action vai fazer na região para você fazer uma compra ou uma venda em suporte e resistência. Essa compra e essa venda em suporte e resistência, ou mesmo caminhando a tendência, tanto é que aqui, eu não fiz a compra exatamente no suporte. Eu praticamente fiz a compra seguindo tendência em região de suporte e resistência, que é o que muitas pessoas acabam confundindo ou não entendendo como é que funciona o gráfico por causa disso. Quando o gráfico está desse jeito, principalmente no final do mês, você precisa ter o que? Consciência de que você precisa ter foco, precisa ter disciplina e ter conhecimento. Porque também, se eu estou falando para você, faça isso, aguarde fechamento, aguarde quenda, aguarde região, aguarde a tendência trabalhando, aguarde contexto. E você fala assim, ah, mas eu não sei o que é nada disso. Se você não sabe o que é nada disso, o que você tem que fazer? Você tem que estudar, você tem que se aprimorar, você tem que se aplicar. Por isso que eu deixo o treinamento aí, para quem quer se aprofundar realmente, para quem tem interesse em realmente aprender o mercado. E o suporte é diretamente comigo. O acesso para a vida toda, as atualizações, tudo que eu subo lá no treinamento, você vai recebendo. E as dúvidas vão sendo sanadas diretamente comigo. Agora, um gráfico como esse aqui, você pode operar, você pode sair lucrativo, como todo dia, desde que você exerça o conhecimento que você tem. Então, você vai encaixar aqui o setor do gráfico dentro do contexto, você vai ver as regiões, você vai ver tendência, você vai ver padrão de vela e você vai ver o volume para fazer a sua entrada. Mas se você não prestar atenção no price action na região, justamente a ação do preço para fazer uma compra e a venda, é o dia que o mercado derruba muita gente. Porque é um detalhe dentro da análise que vai fazer com que você tenha um entendimento para comprar ou vender nas regiões que você precisa. Nas regiões que são os pontos fortes do gráfico para fazer uma compra ou fazer uma venda. Aqui como eu fiz em EURUSD, essa primeira entrada que eu falei para você depois do 2G, depois em EURUSD fiz essa venda aqui nessa região de topo, nessa resistência, depois uma compra aqui nessa região de suporte em EURUSD. Eu nem saí do EURUSD, eu tenho um carro-chefe para mim nas minhas análises. Quando eu abro EURUSD e vejo ela dessa forma, eu já sei que todos os mercados estão chacoalhando. Então eu prefiro ficar no carro-chefe, no ativo principal, fazendo minha análise e fazendo minhas observações para fazer meu trade, do que ficar arriscando o fechamento de mercado asiático com abertura de Londres, daqui a pouco começa Nova York. Então eu prefiro ficar no carro-chefe, ver as oportunidades e fazer as minhas entradas. Tá bom? Se você tiver o interesse para aprender a fundo, saber realmente como operar um suporte de resistência, um suporte de resistência avançado, o price action na região, entender esse suporte de resistência dinâmico, que a gente tem que analisar o gráfico vivo, como ele funciona. O treinamento está aí, os links estão na descrição do vídeo ou aí no banner do canal, como eu te mostrei. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. As aulas eu subo aqui no YouTube, todos os dias essas aulas para ajudar vocês, para ajudar você a melhorar a sua visão técnica. Subo aqui essas super dicas para você ter um entendimento gráfico. Não fique de fora das aulas aqui, acompanhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Todos os dias, às 18 horas e 15 minutos, eu estou por aqui. Tá bom? Vou fechando por aqui. Eu espero que você tenha entendido a aula, tenha entendido o recado. Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto